Depois da segunda vitória seguida, Paraná já pensa no acesso à Série A. Confira a opinião da equipe Tribuna 98 sobre as mudanças de técnico no Atlético e no Curitiba. No Caçadores de Notícias, conheça a história do grupo de amigos que por uma vida saudável se uniu para um desafio de 90 dias. No Voto Consciente, conheça as propostas dos candidatos com nomes engraçados na eleição. No TEDEL, as especialistas do mercado de trabalho dão dicas para os recém-formados conquistarem o tão desejado emprego. Saiba como foi o desfecho da rebelião na Penitenciária Estadual de Cascavel, que teve pelo menos 15 mortos. Um casal morreu depois de ter o carro atingido por um caminhão carregado com vinho na BR-116 em Mandirituba. Os dois trabalhavam em uma panificadora em São José dos Pinhais. Nas páginas da Tribuna.